Muitos jovens e crianças que vivem nas periferias da cidade, em situação de vulnerabilidade social, estão expostos ao assédio do crime. O pequenino desse aqui que for criado num ambiente sadio, ele vai rejeitar lá adiante essa situação, ele não vai se deixar levar. Eu quero namorar, quero ter uma família e quero ter filhos também. Entre os 15 e os 29 anos, são a maioria das vítimas dos homicídios. E para mudar essa triste realidade, projetos sociais têm sido criados e já têm dado resultado. O carro-chefe de tudo isso? O esporte. E este é o assunto do TV Repórter de hoje. Uma promessa para o esporte mundial tem apenas 16 anos. Pouca idade, mas já está na lista dos melhores do mundo na categoria. Esse jovem aí é bicampeão brasileiro sub-16 e sub-18, com incrível marca de 7 metros e 66 centímetros no salto à distância. O salto ao máximo é ganhar uma medalha olímpica, né? Samori Uke entrou para o esporte sem querer querendo. Os pais o inscreveram em um projeto social do município em parceria com o clube, quando ele tinha 8 anos. Inicialmente eu tratava mesmo como um hobby, o atletismo, né? Era uma boa forma de não ficar parado em casa. É, mas as qualidades do Samori logo foram percebidas pela Martina, que é responsável pelas equipes de base do clube. Ela está ali para descobrir e direcionar jovens talentos. O atleta tem 4 valências, corrida, velocidade, resistência, flexibilidade e força. Ou tu é dedicado e tu te esforça, treina e tu alcança essas valências. Comecei fazendo 50 metros e 150 metros, rasos, né? E quando você é criança, assim, no atletismo, é importante tu fazer vários esportes, várias modalidades, para ver no que tu destaca mais, né? Mas para se destacar é preciso ter oportunidade. É exatamente isso que busca as parcerias feitas do poder público com empresas privadas. Neste clube, por exemplo, 30 vagas são disponibilizadas por ano. E com isso as crianças podem ter a entrada no clube gratuita, a prática esportiva, um professor especializado para dar aula, né? Além da assistência, quando estiverem aqui, assistência médica e fisioterápica, tiver algum problema, graças a Deus, que nenhum tenha. Samori Uki, hoje, mesmo sendo tão jovem, é exemplo para gerações futuras. Eu ganhei a primeira medalha, a primeira medalha mesmo, em 2008, num revezamento. E eu fiquei muito feliz, que finalmente eu tinha visto que estava dando resultado, realmente, né? Tão a sério que terminou o ano de 2013 como o terceiro melhor colocado no ranking mundial da categoria em salto à distância, organizado pela Federação Internacional de Atletismo. Foi uma reviravolta total. O esporte abre muitas portas, né? Realmente. O Samori aproveitou a oportunidade. Hoje ele fala uma outra língua, fala inglês fluentemente, ele fala espanhol. Ele terminou o segundo lugar numa boa escola, através de bolso de estudo. Sem atletismo, com certeza, nada do que eu tenho hoje eu teria. As crianças vêm de zonas de vulnerabilidade social, e elas têm aqui a chance de transformar aqueles sonhos deles, que eles viram na TV, em realidade. Ah, o sonho! Sonho que embala o esporte mais popular do nosso país, o futebol. Dentre todos esses moleques uniformizados, bons de bola, está o Davidson. Morador do bairro considerado pela polícia um dos mais perigosos da capital devido ao tráfico de drogas, ele escolheu outro caminho. Eu vi o Will fazendo uns trabalhos no campo que tem ali em cima, ali na areia. Daí eu comecei ali, ali, chutar umas bolas, daqui a pouco gostei e fiquei por ali mesmo. Há oito anos, o rapazote participa do projeto Esporte Clube 2014, que funciona dentro do Esporte Clube Santa Rita. Davidson teve a oportunidade de treinar em um dos times da dupla Grenal. Estava na oitava série, daí eu nunca tinha rodado e os treinos caíam nas aulas de reforço de matemática. E eu estava para rodar em matemática. Daí eu parei de ir nos treinos para ir na aula de matemática e consegui passar de ano. E é exatamente aí que está a diferença. Os ensinamentos repassados sobre a importância da educação formal. O projeto Esporte Clube 2014 é uma associação sem fins lucrativos que visa estimular a transformação de vida de jovens da periferia. Uns vêm para começar no projeto fumando, a gente para com cigarro, que é um meio de começar, de começar na droga adição. A partir de pequenas mudanças, começam a aparecer os resultados, os valores diante da vida. Solidariedade, respeito, disciplina, que é uma coisa que está faltando muito nos lares e também na sociedade em geral. Trabalhar em equipe, aprender que nós não somos sozinhos nesse mundo. Nós temos que sempre compartilhar com outras pessoas. Então, quando eu estou jogando futebol e eu passo a bola para alguém, eu estou compartilhando, eu estou interagindo com outras pessoas. E eu dependo dessa outra pessoa para avançar, eventualmente fazer um gol. Crianças de 7 a 21 anos podem participar do projeto que acontece na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Meninos e meninas que praticam o esporte no contraturno da escola. O material é conseguido pela Fundercs, Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. É importante que o Estado, o município e a União continuem investindo forte em projetos como esse, que tem aqui e tem em outros locais do Brasil. O recurso que a gente tem, na verdade, são os bens apreendidos da Receita Federal, que eles nos dão. A gente tem que fazer feiras dentro da lei para adquirir um pequeno recurso que a gente consegue custear essa busca deles na Restinga, na Lomba do Pinheiro. Com este ônibus, passam em locais pré-determinados para buscar essa gurizada. Em nove anos, mais de seis mil crianças participaram do projeto. Um deles foi o Maico, que começou também querendo ser um jogador de futebol. Mas a vida o transformou em um árbitro da Federação Gaúcha. Eu vivi muito no meio do tráfico, no meio do crime, com até mesmo alguns familiares. E graças a Deus eu tive cabeça com meus pais, me orientando o que é certo e o que era errado. E aqui foi uma grande ajuda para não ir para o caminho errado. Aos 24 anos, também se tornou treinador da escolinha de futebol. Além das técnicas e táticas do esporte, ensina também como agir diante das adversidades da vida, ou mesmo falsas oportunidades. Quando eu era menor, a gente chegava da escola, o pessoal nas esquinas te convivia para ficar perto deles. E eu sempre tinha orientação para não ficar próximo. Se a polícia bater, tu podia ir junto. Eles vivem num mundo muito pequeno. Às vezes não conhecem um shopping center, não conhecem o centro da cidade. Ficam só segregados na pequena esquininha ali, onde o tráfico puxa. Puxa e puxa com força. 80% das vítimas de homicídios da capital têm antecedentes criminais. E 70% desses crimes ocorrem nos quatro bairros mais perigosos de Porto Alegre. E a maioria relacionado com o envolvimento com as drogas. E o tráfico, né, ele é uma coisa tão má, assim, que ele tem recurso. E aí o Estado, a União e o município também são muito, por causa de legislações, são muito burocráticos para ajudar as instituições. O que Miguel está cobrando é mais praticidade nos editais de projetos sociais e controle. Exigir da entidade que ela preste conta com decência, ver se realmente os projetos estão acontecendo, porque não basta, no papel cabe tudo. No Rio Grande do Sul não ocorreu caso de projeto não realizado. Pelo contrário, eles estão se expandindo. Na Vila Cruzeiro, por exemplo, existe uma área de desenvolvimento social da ACM, Associação Crista de Moços. Onde são atendidas cerca de 600 crianças no turno inverso à escola, mais 200 de educação infantil, que ficam em tempo integral por ali. E adivinha qual é o maior divertimento da criançada de 12 a 14 anos? Sim, de novo o futebol. É a época de Copa do Mundo. E aqui, homens e mulheres jogam juntos. É o futebol em três tempos. Primeiro, as regras da partida. É pênalti e um minuto fora. Dentro da área, pênalti? Pênalti e um minuto fora. Dentro da área, pênalti. Fora da área. Falta e um minuto fora. Falta e um minuto fora. E qualquer outro tipo de desrespeito? Se bateu, empurrou? Pênalti e um minuto fora. É pênalti e um minuto fora. Cada detalhe é anotado na planilha. E assim, inicia-se a partida. Todos aqui são moradores do entorno da Vila Cruzeiro, que vivem em situação de vulnerabilidade social, têm em baixa renda familiar e alguns até com o histórico de drogas na família. Te amo, senhor Anice! Tá, e aí tem um pagamento melhor que esse? Não tem, né? Terminado o jogo, hora de conversar. Se você pensa que o que define o vencedor do jogo é o número de gols, está muito enganado. Agora acontece o terceiro tempo da partida, momento em que as crianças se unem e somam a pontuação, que é definida pelo número de gols, que vale um ponto, pela solidariedade, pela cooperação e pelo respeito durante o jogo. O Eric estava imitado e deu um chute nele e não deu para o nada. E isso foi falta de respeito da equipe vermelha. Tu acha que tu foi bem no respeito com a tua equipe? Sim. E o time azul, o que acha do respeito da equipe vermelha? Vocês acham que tiveram respeito sempre durante o jogo? Os critérios já estão incorporados neles. Se tudo foi direitinho, 15 pontos. Mais ou menos 10 pontos. Ruim, 5 pontos. Mas até chegar a um consenso, tem um debate. Isso entra bastante em questão da argumentação. Isso é uma coisa que a gente desenvolve muito bem neles. Porque no início, em todos os momentos. Aí o outro time, não, mas peraí, vocês não foram bem em todos os momentos. Teve a hora ali que o fulano fez isso e isso. Daí eles conseguem se posicionar para argumentar por que a outra equipe não merece os 15 pontos, vamos dizer. A cultura daquele futebol tradicional foi excluída deste espaço. O futebol tradicional do que a gente vê na TV é a competição ao seu extremo. Pessoas machucadas, pessoas tristes porque perderam. Então aqui a nossa cultura se modificou. Hoje a gente percebe que eles estão aqui pelo prazer da prática esportiva. Eles não estão aqui para ganhar sim, porque todo mundo quer ganhar na vida, mas também aceitar perder. É o valor do esporte na sua essência. Gabriel já aprendeu que não adianta fazer muitos gols, não. Não faz muito gol, mas às vezes não tem muito respeito, solidariedade e cooperação. E daí o time perde. É uma grande equipe técnica que faz um trabalho com o objetivo de transformar as vidas. É uma pretensão à transformação do ser humano, mas a gente acredita que é possível através do esporte. No próximo bloco você vai ver que jovens de uma comunidade carente estão ensinando os moradores o que é o equilíbrio do corpo, da mente e da vida. O esporte radical que tem radicalizado a vida de garotos. A linda história de Ícaro, que encontrou na luta uma forma de vencer os percalços do dia a dia. E também um esporte considerado de elite, chegando às classes menos favorecidas.